Depois de nove anos fechada, a Santa Casa de Misericórdia volta a abrir as portas no início de fevereiro, mas o tradicional hospital da capital vai dar lugar a um shopping. Desde que o local foi fechado por falta de verbas, o prédio nunca passou por qualquer tipo de reforma. Quem frequentou a Santa Casa quando era o hospital se revolta. Eu nasci aqui e casei ao lado do Tribunal de Justiça. Nenhum dos dois mais estão em função. Então eu gostaria muito que reabrisse, porque esse aqui é um patrimônio da nossa cidade. Acho que teria que ser mesmo um hospital, porque aí a pessoa tem prioridade de ter onde se por acaso a família estiver doente, já sabe de onde tem um pronto-socorro, uma maternidade, essas coisas assim da saúde. E ver novamente em atividade parecia impossível diante das imagens de destruição, abandono e depredação. Mas isso deve mudar. Um grupo de associados se reuniu para reabrir a instituição, só que desta vez, como shopping. Vão ser lojas de produtos e serviços, além de tratamento para dependentes químicos, consultórios e laboratórios. Para que abríssemos como hospital, é muito caro. Para você ter uma ideia, só a parte civil, só a parte das reformas, daria algo em torno de 200 milhões. Aí você tem mais equipamentos e tal. É inviável, é inviável. Para ter o atendimento básico, será preciso fazer um cadastro. O associado titular pagará R$ 100,00, mais R$ 50,00 por mês. Já o dependente, a taxa de adesão será de R$ 10,00 e R$ 20,00 mensais. Segundo a diretoria da Santa Casa, um laudo da Anvisa apontou que parte do prédio está comprometida e precisa passar por reforma. No dia 30 de janeiro, será realizado um mutirão de limpeza. E a partir do dia 1º de fevereiro, das 220 salas, 10 já estarão em funcionamento. A partir daí, os outros reparos serão realizados aos poucos. A ideia é voltar a receber verbas dos governos federal, estadual e municipal. Mas isso depois de se regularizar junto à justiça. Só a dívida trabalhista, por exemplo, ultrapassa os R$ 25 milhões. Todos os ex-funcionários vão receber o que têm direito. Bem como os outros credores, energia, água, fornecedores. A partir de março, a Santa Casa deve também ter núcleos de atendimento médico básico no interior do Estado. E o Ministério Público do Trabalho suspendeu as obras na parte superior do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e do Centro de Treinamento do Coroado. Mais detalhes com o repórter Israel Ayasser. É isso mesmo, Larissa. Os procuradores do Ministério Público do Trabalho ajuizaram nesse final de semana eliminar para paralisação das obras em altura do Aeroporto Eduardo Gomes e do Centro de Treinamento do Coroado por diversas irregularidades, como falta de segurança nos guindastes, nas máquinas e nos equipamentos que utilizam energia elétrica. Aquilo que estava realmente exigindo uma atuação emergencial, que foi feita por meio da estação cautelar, nós já tomamos as providências, que é a questão do trabalho em altura e da questão do risco de choque elétrico e também do tombamento de guindastes lá no CT do Coroado. As empresas que descumpriram eliminar pagaram multa diária. O Centro de Treinamento do Coroado, R$ 30 mil por dia e o Aeroporto Eduardo Gomes, R$ 50 mil. Israel Ayasser, para o Jornal em Tempo. A faixa liberada aos domingos tem reunido muita gente na Ponta Negra e tem quem lucre com toda essa movimentação. É o que mostra a repórter Catiane Moura. As atividades físicas caíram mesmo no gosto dos manauaras. E nesse giro de quase 35 graus, resistir ao calor é o maior desafio. Por aqui, gente caminhando, correndo, patinando, pedalando. Tudo é válido para ter mais qualidade de vida. As pessoas cada vez mais têm se interessado para cuidar da saúde. Mais de 3 mil pessoas passam pela área liberada só aos domingos. A disposição vai dos pequenos aos mais experientes. Essa família, por exemplo, sabe aproveitar o espaço reservado para o lazer. Cuidar da saúde em primeiro lugar. Quais as atividades que vocês praticam aqui? Olha, fizemos agora a bicicleta, pedalamos um pouco com nossos amigos, caminhada, andamos um pouquinho na praia. Foi tudo maravilhoso. A faixa liberada virou febre aqui na Ponta Negra. E muita gente está aproveitando essa movimentação para ganhar um dinheiro extra. Fazendo sabe o quê? Alugando equipamentos para a prática de exercícios físicos. Esse é o caso de seu Francisco. Há quase 4 meses começou a alugar bicicletas. O negócio deu certo. É um trabalho árduo, que a gente tem de acordar por volta das 4h30 da manhã e só volta para casa por volta das 3h da tarde, mas é algo que rende. A ideia agradou Gracilane. Mesmo sem treino, ela ainda arriscou algumas pedaladas. É mais fácil, não tem que ter aquele suporte, é mais prático também, né? Outros pontos de locação, como o de seu Francisco, ficam mais afastados. O dele é numa propriedade privada. No fim do mês, deve sair o resultado da licitação da prefeitura, que autoriza o comércio na área. Patrick aguarda a decisão. Ele é o responsável pelo trem Mania, que já circula na via, mas por enquanto, sem cobrar nada. Não é permitido cobrar, inclusive nós não cobramos, por isso nós não cobramos, né? É gratuitamente para qualquer pessoa que vem aqui, crianças acima de 8 anos, ou com o responsável, né? Que vem aqui só pedalar, sentar e pedalar e se divertir. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho